Olá! Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Índolo Pereira E para o blog em casa, mas o seu canção Você que ainda não é inscrito, se inscreve E você que já é inscrito, dá um teu like Ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e tudo o que acontece aqui E agora, gente, eu trouxe a Sussoa que vocês pediram de novo E hoje ela vai falar dos 10 perfumes secretos dela Assim, são segredos secretos Ela falou já dos perfumes que são de Margie Mas agora ela vai falar dos perfumes que ela mais usa na coleção Que são segredos Eu quase nunca trago eles para vídeo É verdade Esses daqui quase nunca Por que será, né? Então, assim... É, realmente, é quase nunca Eu acho que realmente são secretos até para mim Que eu uso, mas eu não falo em vídeo Eu devia falar mais, né? Deveria Então, você que está curiosa, roda a vinheta e vamos começar Amor, a gente tem tanto perfume aqui Sim Que a gente acaba nem... Muito Nem lembrando É que, assim... A gente acaba usando os que estão na frente Gente, os que ficam lá atrás, assim, tem preguiça de pulsar tudo e tirar E eles ficam lá atrás Eles ficam escondidos Então, assim... Infelizmente Tem dez perfumes aqui que ela usa muito E tem vários que ela já usou até a metade, basicamente E que são perfumes meio que secretos, assim Ela usa... Aí para um tempo, depois usa de novo Usa bastante Bastante Aí depois para e volta Para e volta Qual desses seria o primeiro para você falar? Onde tudo começou, né? Então, vamos lá Onde tudo começou Onde tudo começou Tanto com a voz, quanto com ela É o nosso bebê É Né, voz misteriosa É o sete E ele está vestido de sete hoje, ali atrás É, ele está todo azulzinho Ele está da mesma forma do perfume, gente Perfume Está todo... Ah, e você sabia como são as coisas Quem me deu esse perfume de presente foi o Dindo Ah, é? Um beijo Dindo O seu e o nosso padre Ele me deu o nosso Dindo, né? Ele que me deu de presente esse perfume Ele é maravilhoso Gente Não existe nada igual Nada Nada, nada, nada igual esse perfume Ele é incrível Peraí Ele é incrível Não existe nada igual Nada Ele tem canela Cravo Muito cravo Muito cravo É muito especiarias que tem nele Quando... Ele dá um susto para quem não gosta Eu senti, né? A primeira vez Eu pensei, caramba Que perfume forte Mas aí eu usei E foi passando o dia Eu falei, caramba E ele não sabe É incrível E onde eu passava Todo mundo perguntava Eu falava assim, olha É... É do meu namorido Não é? Porque ainda não era... Não era marido Era namorido Não era namorido Né? E a gente estava na experiência É, estava no período de experiência Né? E aí Passou a experiência E foi numa época que eu estava cuidando da minha mãe Eu não estava em casa E esse perfume ficou lá com ela E esse perfume ficou lá comigo Lá em Baruerai Ele não voltou Ele ficou Ficou lá na casa E ele está... Estão vendo, né? Onde está o perfume, né? Ele está aqui, ó Foi ela que usou tudo isso Mais da metade Chuchu usou, usou Mas não usou tudo isso, não É porque eu uso perfume todo dia, gente É E os meninos nem sempre É, às vezes eu uso só um pra dormir Pra provar Pra anotar E eu não Eu uso Ou quando eu estou fazendo a resenha, né? Você vê que eu aplico E fica escrevendo sobre, mas... Inclusive, gente, pode mandar Se vocês tiverem, assim, perfumes vintage Se vocês queiram me presentear Eu adoro Pode ser que esteja Ai, Camila está só um pouquinho Não tem problema Eu aceito E unha também De acrisés Porque ela está com a unha pequena Que ela quebrou Mostra a unha, amor Pra ir pra câmera Não vai Eu já estou sendo amulhada Porque a minha está um pouco grande, né? Assim, ó Mas ela quebrou a unha, né? Teve que cortar E se vocês tiverem unha também Manda junto com perfume Não, eu prefiro perfume A unha vai crescer Perfumifica, bebê E o próximo? O próximo Que é um segredo É um grande segredo Porque a gente descobriu, assim No pulo Eu usei À noite Esse perfume E aí A gente foi dormir E aí A cadelona ficava assim pra mim Amor Que cheiro Que cheiro bom E me agarrava E me beijava E falava Chuchu Cheira aqui A chuchua E o chuchu cheirou Não é É um perfume sedutivo mesmo, né? Falei assim Ah, gente É agora que eu vou usar E ela não gostava Porque é doce Porque é doce Mas eu me apaixonei É o Lanterdi É o Lanterdi, gente Ela não gostava desse perfume Maravilhoso Eu gosto muito, muito dele Tanto é que ele também tá É, dá na metade já Inclusive se vocês quiserem Me presentear Assim Lanterdi a gente aceita É Lanterdi vale a pena Era pra pedir Né? Né? Eu acho que não Custa nada pedir Inclusive O Dindo Quando ele Mandou Pra gente Eu já falei pra ele Mandar outro Porque vai acabar E já acabou Ela usa tanto o original Quanto o contratipo dele E quanto o creme Né? E o creme Eu uso o próprio creme O creme vale muito a pena Né? Porque é super perfumado É o da In The Box É o da In The Box É maravilhoso É o Le Internui Da In The Box Né? Que é o perfume E o creme E o creme também O creme É incrível É muito parecido É muito parecido Né? Muito parecido mesmo Deixa o rastro igual Inclusive E fixa super Super Tanto esse Quanto o contratipo Tá gente? São maravilhosos os dois Os dois Eu gosto Tá Gosto muito Já foram dois Faltam oito Faltam oito Qual o próximo? Aí Um belo dia Eu fui Pro um Dessevesmo Eu sei Eu fui pro um Um mundo assim Bem menininha Bem menininha Gente Um mundo Bem menininha Quando o sol nasceu Lá na fazendinha Quando o sol nasceu Lá na minha fazendinha Esse é o Armani Code Absolu feminino Eu comecei a usar o Armani Aí eu comecei Comecei Eu comecei Aqui ó Ela começou aqui Eu tinha usado até aqui Aí eu comecei 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 Agora tá aqui Esse perfume Tem muita tuberosa Beijo tuberosa louca Beijo tuberosa louca Tem lírio Tem especiarias Tem âmbar E é incrível E flor de laranjeira E flor de laranjeira Que é o que fica mais acentuado É o mais acentuado E eu faço Por mais que tenha tuberosa A flor de laranjeira é mais forte ainda que ele E tem uma brisa gostosa Ele tem É E ele é um pafante Sabe assim gente É Quando você vai passear no campo Um campo florido É mais ou menos isso É essa sensação que dá Um campo florido Enquanto o seu lobo não vem Olha a margia ali atrás Aí tá vendo Discreto e fora do meio Meio Incubadíssimo Incubadíssimo Marginal incubada Então eu vou usar ele hoje Tá amor Tá Mas é uma delícia É uma delícia E o frasco é lindo Você já falou do frasco várias vezes É um frasco universal parte Não é assim É simples Mas é lindo É lindo Tem mil e uma utilidades Enfim É você que tá aí solitária Sozinha Quem é do Vale vai me entender Vai entender Ele é muito Anatômico Anatômico Muito Não machuca Não machuca Então assim Né Aquela coisa Naquele momento né Né A gente tá né Ali Naquele momento de prazer solitário Ele é muito útil Por sinal Aí o próximo O próximo Ai aquele ali ó Do cantinho Esse Tá Ela vai falar Do epic Gente Da Amoage Então Agora sim O sol nasceu na fazendinha Na fazendinha Porque o negócio agora É uma brincadeira séria E cara Então Foram chegando aqui em casa Vários É Vários E aí Ela foi tentando se encontrar Na Amoage Eu fui É Eu fui usando Pra ver Pra ver né E aí foi chegando Seu aniversário Não lembra Foi Foi seu aniversário Que foi chegando E aí eu usei Pela manhã E fui fazer várias coisas Comprar as coisas Pra aniversário É um aniversário Que infelizmente Eu não pude ter né É Enfim E aí Quando ele chegou em casa Ele falou assim Nossa amor Que perfume gostoso O que que é A Amoage Mas você nunca usou Amoage Pois é Mas eu gostei dele E eu vou ficar com ele É meu agora O epic Aí o desespero Veio dentro de casa Porque Eu fiquei louca Eles queriam usar E eu fui usando Usando Eu coloquei no banheiro Porque assim Quando eu gosto de perfume Ela põe no banheiro E deixa Eu ponho no banheiro Do meu ladinho Dos meus hidratantes Das minhas coisas E eles já sabem A Cadelona fica desesperada Eu fico Porque assim É um perfume Que eu não gosto muito Mas é um perfume Que eu uso De vez em quando Por incrível que pareça Ela ama a Amoage Ama Mas eu prefiro O feminino desse Que a gente tem aqui Do que o masculino E eu já não gosto Muito dos femininos Ela gosta desse Eu gosto desse Pra mim Esse perfume é incrível Mas eu uso muito pouco Nela Quando ela usa Fica com outra aura É diferente Da minha pele E tem uma outra questão Também com a Amoage Gente Meninas No período lunar Ele vai ficar Potencializado É Quando vocês tiverem Por uma questão hormonal Da gente É Quando vocês tiverem Ovulando Ou em período fértil Ele muda o cheiro Muito Todos os Amoages Sim E no período lunar também No lunar também Principalmente Os Montale também Os Montale O perfume árabe de Udi Ele muda o cheiro Nesse período Ele muda Muda E assim Você quer arrasar Usa nesses períodos Não tem quem resista É E agora A gente vai pro próximo Que ela vai me dizer qual é A gente vai Pra esse daqui Esse Tá Esse daqui Paloma O Paloma Que né Uma vagina É uma vagina Não tem o que esconder Parece que é uma vagina Parece que é uma vagina É lindo O cheirinho Olha o clitóris Ai gente Beijo Ele tem Gente Ele tem o cheiro Da primeira mulher Que eu fui pra cama Ele tem civeta Muita civeta Vou confessar Juro pra vocês Toda vez Que eu uso esse perfume Eu lembro da Infeliz Né E tem o cheiro Da Da moça Gente Esse perfume Ele é Carregadíssimo Em notas animais Sim É um perfume Que você passa Você diz assim A primeira vez Você vai dizer Nossa Eu tô suja Sim E depois que ele seca Na pele Ele fica diferente Mas o primeiro impacto É Nossa eu tô suja Não é sujo amor Ele tem cheiro De pele Mas é uma pele Salgada Uma pele salgada Meio suada Meio quente Ele não é aquela pele Fria Tipo uma pele Saiu do banho Não é Não É uma pele Que já usou Que já andou o dia inteiro Vamos lá Sabe aquela pele Que você gosta De sentir o cheiro De outra pessoa Ele potencializa Esse cheiro É esse cheiro Mas é muito sensual Esse perfume E também tem cheiro de sexo Tem cheiro de sexo Muito 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 Pra ser bem sério Tem Tem cheiro de sexo E esse perfume Foi feito Mas tem sexo bom É Foi feito pela filha Do Pablo Picasso A Paloma Picasso Quando ela se aventurou A ser perfumista Ela fez o próprio perfume E ela criou O próprio perfume Então é todo um conceito E eu tenho certeza Que ela também tava pensando Em alguém Não Com certeza Porque a propaganda É totalmente erótica Ela tá com Roupa preta Um batom vermelho E tem a forma da vagina Esse perfume Não tenho o que fugir E ela usou notas Que realmente Tem cominho Cominho lembra A pele suada Tem civeta Tem almíscra Tem castório Tem muita nota suja Que lembra isso Então é um perfume Assim É o meu favorito Bem sexual Eu adoro esse perfume É um dos meus favoritos Eu também uso muito ele Gente Muito Saudades Vou usar depois Mais Sabe quando você pode usar Também Esse aqui você pode usar Pra todas as ocasiões Mas pra conquistar alguém É Em especial É um perfume conquistante Conquistante Eu gosto de usar Quando eu vou no swing É Mas Se vocês não vão Se vocês não vão Então é pra conquistar Alguma pessoa Assim Em particular Ah o próximo Mouselie O próximo Esse que tá na sua mão Esse mesmo É o Beauty Legacy Da Armaf Gente Sim Porque Antes desse Eu tinha um outro Que eu não lembro o nome Como que era Era o Armaf Niche Que é um menorzinho Acho que a gente até gravou Um vídeo dele É Que ele é achatado Ele é achatadinho Que era o Ametiste Aí eu falei pra ele assim Ai amor Acabou Aí ele disse Não tem mais Não tem mais Eu não consigo achar Ninguém que venda ele A não ser que a gente fosse No Paraguai A não ser que fosse Pro Paraguai Aí ele falou assim Olha chegou um Que é um similar Que é um similar Aí eu sim O chefe Ai é um pouco doce Né Eu e o perfume doce Mas o vidro é lindo Deixa ele aí Não foi? Deixa ele aí Aí eu peguei Primeiro eu fiz exatamente assim Falei Nossa tem muito cheio de menininha Gente Eu gosto de perfume De ombro É aquela coisa assim Mas é lindo o vidrinho Olha o cheio Que eu vou ficar olhando pra ele Aí eu comecei a usar Isso daqui gente Eu usei Ele veio cheio Ele veio cheio Isso daqui eu usei Acho que uma semana Uma semana Isso daqui foi uma semana Eu juro pra vocês Foi uma semana Aí ela parou Aí eu parei Falei Ah não Enjoei Então é muito menininha Não quero ficar menininha Mas ela usou essa quantidade Em uma semana E eu usei em uma semana É gostoso Né É É sexy Mas é pra todo dia Né Não é aquele perfume fatal Mas é um perfume sexy É um perfume bem marcante também É É marcante Ao mesmo tempo Mas dá pra usar no verão Tá gente Esse é muito tranquilo Dá pra usar sim Ele é refrescante também É Eu acho Eu gosto dele Eu gosto também Eu gosto dele O próximo amor Esses já foram Esses não Esse do cantinho aqui Esse Esse daqui Versace Eros O Versace Eu já tinha usado outros Eu vou virar O que só não há Inclusive Pra vocês verem Só tem esse daqui Só tem esse Tá vendo Ó Só tem esse daqui Só tem esse pingo Por que você tá rindo Voz misteriosa É que ela usa até o fim Né Aí E eu fico em tempo de morrer Morra Assim Ah Você que útil Minha mãe já falou Que não aceita devolução Beijo mãe Eu amo ele Desse tamanhozinho Assim bonitinho Eu quero usar todo dia Eu quero passar na minha roupa Eu quero passar dentro do guarda roupa Eu quero jogar na cama Eu quero É um perfume É um miscarado Floral Leve Leve de tudo Leve de tudo Inclusive Eu tô sem perfume Pra gravar Leve de tudo Esse perfume Não tem nada assim Passa no cabelo Também Ai muito gostoso Voz misteriosa Tá provando Os perfumes aqui Viu gente Ah a voz misteriosa Deixa o perfume Gostou Não é bom Ele não tinha visto Os perfumes ainda Passar aqui no braço também Ela gosta mesmo Eu gosto Pra um dia quente Como hoje É o ideal Ideal Eu acho Eu não uso ele Por que? Eu não gosto O cheiro dele Em mim Não me enjoa Eu não gosto Mas você gosta Na gente Eu gosto de você É Nele Mas eu não uso Esse perfume Talvez porque não combina Não combina com a minha pele Não combina Porque tem uma questão Aqui em casa O chuchu Tem uma pele Morninha É Eu sou Um Como que você fala Um tejo Um tejo Um tejo Porque eu sou muito fria Muito fria É um lagarta Eu não vou falar Né Uma lagartixa Uma lagarta Uma lagartixa E você Tem o corpo Muito quente Muito quente Então assim Perfumes leves Como esse Na minha pele Eles some Eles evaporam Assim Então não fica nada As pessoas pensam Que é mentira Gente Não é mentira Perfume leve Em mim Some Não fica Não fica nada Aí o Italo Só gosta de perfume Forte É Porque são os únicos Que fixam na minha pele Eles vão fixar De uma forma incrível Incrível Porque eu passo As colônias Até gostam da sensação Mas não fixa Mas não fica Não fica Não fica As notas de saída Elas fazem isso Elas somem E o resto que fica Não dura nada Então X E esse é um que Infelizmente Não dura nada Em mim Nada Ele tem uma super projeção Mas no Italo Em mim nada Nada Pra mim parece água Na cadelona Na cadelona Cadelona E agora Moseley Aí Eu conheci As historinhas De Chanel Eu contando Chanel pra ela Ela nunca dava A mínima Pros perfumes De Chanel Não 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 A gente tem bastante Eu tenho Quase a linha toda Quase a linha toda Os que tiverem faltando A gente vai colocar Na descrição E daí vocês podem Doar pra gente É que é a linha exclusiva Que a gente quer Você que gosta da gente Você que quer Você doi Doi Não importa Se seja Abaixo da metade Não importa Não importa Eu fui lendo A biografia da Chanel O Chuchu até leu Também Foi amor Foi É uma biografia Interessante Eu gostei Você gostou muito 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 mesmo Vale a pena E eu fui falando Da composição dos perfumes Lendo pra ela E contando as historinhas De Chanel E ela disse Amor Eu quero provar Pra ver isso aí Porque eu não gostei Dos cinco Foi Mas Vamos provar E foi esse aqui O coco O coco Não é o coco Mademoiselle Amores É o tradicional É o tradicional Tá Ele é Maravilhoso 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 Quem tiver a oportunidade De conhecer Super vale a pena Quem tiver a oportunidade De ter De ter Porque tá muito caro Hoje no Brasil A gente sabe Esse perfume Da última vez Que a gente foi Na bote Que tava 1500 Tem algum contratipo dele? Do coco não Não Então A tem da Pé Funtou You Das meninas Que mandaram pra minha caixinha Quando o canal foi perdido Só elas Tem contratipo do coco Só elas? Só elas Pé Funtou You Pé Funtou You Gente Eu vou deixar o link aqui Da Pé Funtou You É, deixa o link Meninas Mandem mais pra gente Um beijo meninas Sauda Ele tá ali atrás até Tá guardadinho Tá guardado Elas mandaram só pra mim É maravilhoso Gente E o vidro Eu gosto muito do vidro Simples, né? É uma simplicidade Mas ele Ele deixa O perfume Sofisticado, né? Ele é simples É sofisticado Ele deixa o perfume À suas vistas E pairando, né? Ele paira no frasco Você Você pode ver o líquido Líquido O canudo Ele só começa a aparecer Quando o perfume desce Sim Até então Parece que não tem nada dentro De canudo Parece que é um perfume Que você tira E vai aplicar com o dedo Né? E isso é muito bonito Às vezes eu tenho a impressão Que ele tem A intenção de mostrar Pureza Ele quer mostrar Que o frasco Não é o mais importante Na perfumaria Sim Importante E é o conteúdo O conteúdo Ele é muito Transparente Essa é a palavra Ele é muito cristalino Ele é transparente Ele é cristalino Ele é ao mesmo tempo Sofisticado Ele é a frente Do tempo dele Do tempo Na época que ele foi lançado Até hoje Porque se a gente vê Os outros frascos De outras marcas São extremamente extravagantes Aquela coisa Cheia de aderir Você não consegue nem abrir Aqui não Por exemplo Gente Esse daqui Lindo Mas é bem extravagante Esse frasco Sim Vamos comparar Né? Vamos comparar E tem a mesma quantidade 100ml 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 Esse é super extravagante Extremamente O cheiro é bom Maravilhoso Como a gente já falou Mas esse daqui É simples E é incrível Sim É incrível É gostoso É sofisticado É tudo de palma E fixa muito mesmo Ele fixa Amo Uso muito ele Eu gosto Todo mundo, né? É O Chuchu Chuchu também gosta Chuchu gosta desse Chuchu gosta Aí teve um dia Que a gente brigou Vou contar Chuchu tinha uma audiência E aí saiu correndo Para a audiência Para a audiência Jogou a roupa aqui no chão O que ele usou Para a audiência Esse daqui Eu falei Mas o que é isso? É só uma audiência Por que você vai assim Todo transformado Com esse perfume Com esse perfume O meu Com o nosso perfume Ei não Chuchu É que eu gostei Eu quero saber A reação das pessoas Durante a audiência Olha E ele chegou e disse Ai foi elogiado Foi super Inclusive ele usou Para ir para o trabalho Também E foi elogiado No trabalho também Não foi chuchu Né voz misteriosa Perguntaram Foi Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Agora tem os dois últimos Mas amores E são árabes São árabes Os dois são das Grali Sim E eu quero que você escolha Qual foi Acho que foi esse o primeiro Foi Né Foi Foi esse o primeiro Que é esse daqui Esse daqui A gente se encontrou Lá na loja da Júlia Na Luar Que já tem o link Que já tem o link aqui Esse daqui Infelizmente eles não vão encontrar Para venda Só se eles forem na loja Que é o Nagam O Nagam Então vamos contar A história do Nagam É... A Cadellona estava fazendo um evento Foi Eu estava lendo cartas Estava lendo Tarô Cigano E eu estava No embaixo Conversando com o pessoal Enquanto eu esperava ele E aí eu vi Numa caixinha Ele não estava Foi a sobrinha da Júlia Que botou na mesa Botou na mesa Ele estava na mesa Fechado Ele estava na mesa Fechado Eu falei Nossa que caixa incrível Bonitinha Porque é um azul bonito É um azul E eu amo azul Aí eu falei Ah ele não está venda Falei por quê? Ah porque quando vê no carregamento Esse cristal Ele vazou dentro O cristal vazou Então se você Não dá para vocês verem gente Mas Está colado Está colado o cristal por dentro Porque Mas não tem problema nenhum Não vaza Não nada O único problema é Essa estética E aí eu fiz isso daqui Eu abri Abri Frasca é um tombo Lindo Ai eu adoro Esse detalhe Fiquei olhando Assim para ele Eu fiquei hipnotizada Aí passou na pele É maravilhoso Olha gente É maravilhoso Aí eu passei na pele Aí eu falei Amor Conversa com a Júlia Porque eu quero esse perfume Mesmo que ela não venda Eu quero Ela disse Tá bom Eu vou vender para vocês Aí deu um desconto Aí deu um desconto Falei Infelizmente Não tem como eu vender para vocês Tem um monte Tem um monte Gente Desse perfume lá E esse perfume tem Vetiver Almiscar Baunilha Eude Ele é simplesmente Maravilhoso Aí você deve estar pensando É muito forte Não Não é Inclusive a gente misturou com outro Outro Eu misturei com a Rijan Com a Rijan Ele ficou maravilhoso Ele ficou maravilhoso Ele é um atar Tá gente Por isso que ela abriu Vocês viram que é um olhinho Sim é um atar É um atar Ele não é spray E aqui tem uma florzinha Aqui é Aqui é uma flor de cristal roxa É linda E tem os cristais Tem Ele é lindo Tem aqui a escrita do lado Em árabe Ó Aqui Mas elas Elas não Maravilhoso Se vocês forem lá e conversarem Talvez elas vendam para vocês Talvez É Que elas tem lá guardado E não querem vender Por causa desse detalhezinho Que vocês não estão nem vendo aí no vídeo Pra mim é um mero detalhe Porque eu amo ele E o líquido é o mais importante E ele é todo pesadão Se bem que eu adoro esse frasco Gente Eu não vou mentir Eu acho ele belíssimo Ai que delícia E o último também é um da Asgrali Que é o Sim O Denhal Odmuneb Que é esse daqui Sim É uma joia É uma joia É uma joia Né Eu falei Amor Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Eu quero Eu preciso Ai tá bom Vamos ver Vamos ver Eu falei não Vamos ver nada Vamos ver E aí ele foi conversando No dia que a gente estava lá E eu já peguei Coloquei no balcão Já separa Separa esse daqui E elas dão risada Porque eu sou assim Eu não quero nem saber Separa Foi assim com o frasco do mucalate Foi Você vai comprar mucalate Mas eu quero esse frasco aqui Aí eu dizendo Não Não A Azulia ouveu Ela disse Vai sim Vai levar sim Até as meninas já aprenderam Fazou pra isso Na tampinha Tem uma Uma bolinha de âmbar Uma bolinha de âmbar É âmbar É âmbar Não é olho de tigre Não é âmbar Que eu fiquei olhando Não é não olho de tigre É âmbar E é lindo gente É muito E ele é um perfume Só de hude Só de hude Denhaud Muneb O Muneb é macio Leve Ele tem o hude mais leve Eu tenho o outro hude dele Que é o Denhaud Tascar Aquele marrom que está ali atrás Que é mais forte Mais forte Mas esse aqui é mais delicado Mas dá pra misturar os dois Que eu já fiz isso Dá E fica assim Incrível Todo perfume árabe Dá pra misturar Inclusive dá pra misturar O Nagam com ele também Que também fica incrível Fica maravilhoso Então assim meus amores Esses são assim Os top 10 Que ela mais usa E que a gente não mostra Basicamente a gente não mostra Mas esses das grálias Que a gente mostrou agora Vocês encontram na Azul Então meus amores Era isso Os seus segredos Então muito obrigado Eu que agradeço Um beijo Fiquem com Deus E muito, muito Amor